Quando eu não passar de pó e luz De trova cantar Eu nasci para o samba, pro samba versar Quem não entende blasfema Sofre quem versa o tema O samba enreda o meu pecado mortal Em cada esquema uma lembrança minha E lá vou eu pela imensidão do mar Na vida Isabel, um cavaco madeiro Uma pitada de sal que veio lá do salgueiro Uma canção morena como uma rosa tão bela Que eu plantei no jardim da Portela Uma canção morena como uma rosa tão bela Que eu plantei no jardim da Portela Quando eu não passar de pó e luz E você se perguntar Lá, 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 lá E eu estou no verso pelo ar Cigarra de trova, de trova cantar Eu nasci para o samba, pro samba versar Quem não entende blasfema Sofre quem versa o tema O samba enreda o meu pecado mortal Em cada esquema uma lembrança minha E lá vou eu pela imensidão do mar Na vida Isabel, um cavaco madeiro Uma pitada de sal que veio lá do salgueiro Uma canção morena como uma rosa tão bela Que eu plantei no jardim da Portela Uma canção morena como uma rosa tão bela Que eu plantei no jardim da Portela Lá, 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 Amém.